Olá a todos e todas, eu sou o Jamarim Nogueira e estou chegando com a agenda FUNESC. Nesta terça-feira, dia 10, o Instagram do Curso Livre do Teatro Santa Rosa tem leitura dramática de Amores Surdos, de Grace Passor, começa às 6 da noite. Ainda nesta terça-feira, eu vou mediar o painel FUNESC com o tema A Nova Perspectiva do Livro, Diante da Pandemia Digital vs Físico. Os debatedores serão o professor Luciano Nascimento, a bibliotecária Widjane Albuquerque e a escritora Marília Valengo, que na ocasião fará o lançamento do livro Grito em Praça Vazia. O painel será no YouTube da FUNESC a partir das 7 da noite, no mesmo horário, só que na quarta-feira, dia 11, a TV FUNESC vai transmitir o De Repente na Rede. A apresentação é com o poeta e declamador Hiponates Vila Nova. Na quinta-feira, dia 12, às 6 da noite, tem Quintas Dialógicas. Toninho Borbo vai conversar com Carla Borba sobre o tema Lélia Gonzalez, uma voz feminina negra com nome e sobrenome. Ainda na quinta-feira, às 8 da noite, na TV FUNESC, tem a apresentação da Orquestra Sinfônica. A peça, Romeu e Julieta. Às 10 da noite, vou apresentar o programa Espaço Cultural na Tabajara FM, uma playlist inteirinha, somente com paraibanos em trilhas sonoras de filmes brasileiros. Na sexta-feira, dia 13, tem mais uma edição do Entrevista FUNESC. A partir das 7 da noite, vou bater um papo sobre a lei Aldir Blanc com Pedro Santos, vice-presidente da FUNESC. Uma conversa via Instagram. Logo em seguida, às 8 da noite, tem o Cine Banguê Online. Serão exibidos três curtas-metragens. Ensaio sobre Minha Mãe, O Solitário Ataque de Vordon e O Silêncio do Mundo. É isso aí, mais uma semana de muitas opções para você, porque a FUNESC não para.